O que é isso? Tem baú aqui? Não tem baú aqui, não. Não sei se tem mesmo. Eles dizem que tem baú aqui, cara. E aqui tem um lago congelado e tem esses baús novos por aqui, mas eu acho que não tem, não. Tá errado isso aqui, porque tá mostrando um negócio totalmente diferente aqui. Aqui tá dizendo que tem um lago congelado aqui, alguma coisa. Não, só tem três lugares mesmo. Isso aqui não tem, não. Senão a Epic estaria mostrando ali na quest. Caraca, eu me ferrei, velho. Acho que não dá pra subir daqui, né? Tá atirando na lhama. Dure mais que o oponente. Ele já durou mais que o oponente. Beleza. Agora, se a gente durou mais que eles, a dúvida é, tá contando. Consigo uma vitória real. Já tá contando, já. Eu não preciso quitar. Só no controle. Só no controle. Seja bem-vindo ao Team Pay. O controle remoto tá na mão da gente. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Que isso, irmão? Que isso, Chacolino? Que isso, moleque? Caraca, o cara tá louco. O cara pegou ali, ficou louco. Pronto. Tá devendo dinheiro já. Errou. Depois vai vir falar aí que tá devendo dinheiro aí na praça, mano. Bah, meu. Barbaridade, tia. É um churrasco de verdade mesmo. Não, não. Aff, velho. Caraca. Chacolino. Muito obrigado, cara. Thank you very much. Double mini. Big mini heart. Obrigado, cara. Thank you. Obrigado pelos 20 subs de presença. Eu não precisava mandar isso tudo de sub, não, cara. Obrigado. Opa! Obrigado por estar acompanhando a live. Vamos sinipar seus 20 cagados que ganharam o sub do Chacolino. Muito obrigado, Chacolino. Thank you very much, cara. Eu não sei o que falar, Chacolino. Obrigado, cara. Pô, agora o que eu sei falar, Chacolino, é que... Eu deixei cair a nossa... Olho vermelho aqui embaixo. A gente poderia ter dado uns tiros nos caras. Não? Eu tenho quase certeza que o que tava atirando naquela lhama ali aquela hora era um bote. Porque a lhama correu pra cá, ele tava seguindo e tá cheio de baú aqui embaixo. Cara, eu vou manter os... Coisas... Na verdade, eu posso fazer isso aqui, isso aqui. Você vem pra cá. Não errou nenhum nome. Cara, pior que eu não erro. Normalmente eu não erro. Eu tô estranhando uma coisa. Eu não sei o que é Epic que é com a gente. Mas eu normalmente... Quando sai otimizador novo, eu não acho otimizador de jeito nenhum, cara. Eu tenho muita dificuldade de achar os otimizadores. E a gente já achou... A maioria dos otimizadores. A maioria deles. A gente achou praticamente todos. Não, tá faltando... Tá faltando alguns ainda. Eu nem olho aqui, velho. Tá faltando o da pistola, de revelar. Faltam... São seis hoje. A gente pegou dois ou três. Eu não tenho setenta. Em mim, sério? Bate. 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 Não leva dano. Boa, Ray. Boa, mano. Todo mundo quer atirar em mim? Beleza. Tamo tranquilo. Tamo aí, together. Todo mundo together. Vamos jogar junto. É nóis, irmão. Todo mundo junto. No mesmo barco. Chugadinha. Pelo amor de Deus, cara. Tô até... É a primeira vez que eu consigo pegar isso aqui, cara. Eita, bora. Pra esse lado do mapa aqui é só podridão do loot, né, mano? Cadê a espada, velho? Eu quero espada, mano. Eu não quero esse itemzinho, não. Eu não aguento mais jogar com esse item, Epic. Eu quero uma espada. Espada. E um carro. Dá esse carro aqui. Vou buscar uma espada, mano. Não vou mais. Uh! Yes! Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Agora eu vou morrer com uma bala na cabeça. Ó, essa espada aqui... Só pra quem chegou agora. As espadas, quando você pega da maneira como eu peguei ali, falando com o NPC, que é tipo um ensinamento, você consegue dar double jump... Me cura? Você consegue dar double jump... E você consegue... O que que é outra coisa? Ah, correr mais rápido. E a gente tem um poderzinho que eu acabei de usar no cara, de jogar cocô nele. O cara não tá entendendo nada, tá todo cagado. Cheio de cocô na cara. Então, quando você defende, tem a opção de atacar. E aí, ó o que eu fiz. Eu joguei isso aqui nele. Ele joga umas pedras aleatórias, que é do... Do... Dar mal lá da vida. Entendeu nada. Esse aí. Esse aí. Corre, moça. Sério, eu joguei o meu carro ali Eu joguei o meu carro ali Eu joguei o carro que eu ia usar Ali Eu joguei o carro ali Esse cara Ele deu dash, não deu? O carro Que eu ia usar Eu joguei no cara Corre, moça Tem alguma coisa pra eu upar a arma aqui? Não tem, né, velho? Quero pelo menos um azul Parou aqui Ok, ok Ah, calma aí Eu não quero ficar cercado entre dois Eu não quero mais um azul Agora eu vou ficar mais baixo Eu vou ficar bem 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 Mentira, que tem um cara do meu lado, velho Dois caras do meu lado Galera, quero o meu carro Tá mal Não acredito que o bot atirou nele e deixou ele assustado Tá me zoando que tem um cara dentro desse mato aqui Eu joguei o meu carro do cara de novo Meu Deus Deu muito dano Ele deve ter Tá louco Ele tem arma, laser Caraca, ela tá lá em cima já Ela tá aqui já Olha lá, ela atravessando Ela tá na parte mais alta Que eu vi Ok Eu tenho que usar mais o sabre pra me esconder, velho Era isso que eu queria Pode usar Ela deve ter cura da boa O que é isso aqui, velho Ela não tá nem dando a cara ali, velho Ela já pode ter descido já Se bobear Tem um cara ali, ó Tá, peraí, deixa eu pensar Ela tá lá em cima ainda Eu tenho que tomar cuidado com esse cara Dessa arma laser, velho Se o cara tava abastecendo o carro ali no posto Sem levar nenhuma bala da mina lá de cima Zero balas O cara tá me marcando até agora, velho Incrível Tá, peraí, deixa eu ver Valeu, valeu, atirou nos outros, tomou, pronto, era o cara da arma, aí errei. Ela usou o poderzinho pra balangar pros cantos aí, não foi? Cara, eu vou perder, mas eu vou tentar fazer. Toma, ele desistiu, desiste não, tem essa de desistir não, desistiu, eu ia matar ele, deixei ele com 30 de vida. Não vai não, tá dando a sua vida aí, não tem essa de desistir não. Toma pedrada. Então, eu tava compensando essa pedra, tá ligado? Eu tava levantando um pouco mais a mira Mas acho que eu botar a mira, ela vai exatamente onde tá a mira Ó, interessante isso aí, hein Interessante isso aí pra tirar os caras de construção E tal Caraca, mano, teve que dar vida Nesse final aqui, a vida Mano, eu tô suado aqui, eu ganhei, sei lá, uns 7 milhões de dólares Ai, ai, mano Eu matava ele com a R ali, se eu quisesse Mas aí eu tive que mandar aquela, né, mano Obrigado a todo mundo que tá assistindo o chat, Patrick Thank you very much Obrigado